Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por Filho me adotou. Às vezes eu moro e fico a pensar, sem perceber, me vejo a rezar, que o coração se ponha a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus a lua escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, e a que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, a Mãe de Jesus. Mãe e Rainha, Mãe do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santo Rosário. No mundo sem fé, a dor se consome, ajuda este mundo com o tênis dos homens. No teu santuário que é fonte de Deus, nasceu a missão dos homens do texto. O primeiro homem, o santo anão, como bem amado se chama João. Ao Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santo Lar, O mundo sem fé, na doce consome, ajuda este mundo, confesso dos homens. O tenso é presente entre tua ternura, as mãos que o levam são nossas sombras. O homem e os homens se calam em mim, que pode mudar o mundo do destino. Ó Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santo Lar, O mundo sem fé, na doce consome, ajuda este mundo, confesso dos homens. Vá, Sabe Maria, que aqui repetimos, falamos do amor, E por te sentimos, com o peço da mão, em santas vestidas, Rezamos unidos as nossas famílias. Ao Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santo Lar, O mundo sem fé, na doce consome, ajuda este mundo, confesso dos homens. Olá, paz e bem. A todos vocês, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais do Convento da Penha, Facebook, Youtube, bom termos conosco mais uma vez. Vocês aí na sua casa, nos acompanhando, desde já, pode colocar aí na sua intenção, com a intenção que você gostaria que rezássemos. Toda terça tem terço. E na última terça, já de praxe, aqui diretamente à paróquia de Santa Clara de Assis, em Colatina e Espírito Santo, precisamente, estamos na comunidade Santa Margarida, Santa Margarida, aqui da paróquia de Santa Clara. Vamos acompanhar com fé e devoção, terça em família. Bom tê-los conosco. Nos acompanhem, vamos rezar juntos, porque a família que reza unida, permanece unida. Então, vamos dar início ao nosso terço, dessa noite, traçando sobre nós, sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento do terço, divino Jesus, nós nos oferecemos esse terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, Vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências a essa santa devoção. Creio em Deus Pai, Todo-Voderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, amareceu sobre ponsos gratos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que onde há de vir julgar o Espírito e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por pão nosso, que aradienos a hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, na vida e no mal. Amém. Deus salve Maria, Pira de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus salve Maria, morada do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Não era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó, meu bom Jesus, que vai, livrai do fogo do inferno, verás as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem, na vossa infinita misericórdia. Pelas estradas da pia, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Mistérios Gloriosos No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai a vossa presença Assim como nós, perdoosas, que nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livraram do mal ainda Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Rogai, precibe agora e sempre, amém Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós Santa Margarida Maria, rogai por nós Santa Rita de Cássia, rogai por nós Ó meu bom Jesus Perdoai, livrai do fogo e do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente os que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão Não medes nunca a tua mão Há quem te encontrar Vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem No segundo mistério Contemplamos a ascensão de Jesus aos céus Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com nós que cada dia me dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas que cada dia me dá Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria, concebida e sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai por nós Santa Clara de Assis Rogai por nós Nossa Senhora da Saúde Rogai por nós Ó meu Jesus Eduardo Livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente a que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Se aparecer tua vida Inútil caminhar Lembra que abris caminho Outros te seguirão Ó rei do fogo do inferno Vem caminhar Santa Maria Vem Ó rei do fogo do inferno Vem caminhar Santa Maria Vem No terceiro mistério Contemplamos a descida do Espírito Santo Sobre Nossa Senhora E os apóstolos no cenáculo Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E doai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pai ao Filho e ao Espírito Santo Como era e na hora de nossa vida Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai e livrai O fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrendo principalmente A que mais precisar Da vossa infinita Pra ser de tua morte Santa Margarida Maria Rogai por nós São Francisco de Assis Rogai por nós Santa Clara de Assis Rogai por nós Salve Terezinha Volta com nós Passa O mesmo que digam os homens Tu nada podes mudar Luta por um mundo novo De unidade e paz No quarto mistério Contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair tentação Mãe grande do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Correna no princípio da glória de sempre Amém Nossa Senhora da Penha Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Ó meu bom Jesus Perdoai no livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Amém Se parece tua vida Ilúcio da minha Lembra que abriste a mim Outro se seguirá Ó meu bom Jesus Vem caminhar Santa Maria Vem Ó meu bom Jesus Vem caminhar Santa Maria Vem No quinto mistério Contemplamos a coroação de Maria Santíssima como Rainha do céu e da terra Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em implicação Mas livrai do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-me Livrai-me do fogo do inferno Levrai-me para nós todos nós que socorreria e socorreria principalmente as primárias necessárias da vossa infinita e de lei de ordem Nossa Senhora de Pátima Volrai-me Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Agradecimento infinitas graças os damos soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais e lágrimas agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais agradecer vos saudamos como a salve Rainha salve Rainha Mãe de Misericórdia vida do Senhor esperança nossa salve a vós bradamos de verdade filho de Eva a vós suspiramos gemendo chorando e chivado e lágrimas e após a divulada nossa esses vossos olhos misericordiosos nos vêm e depois desse estirmo mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejam os livros das promessas de Cristo Amém Cantemos mesmo que digam os homens do nada podes mudar lutar lutar por um mundo novo de unidade e paz que nenhuma família comece em qualquer de repente que nenhuma família termine por falta de amor que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe o casal sonhando que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte que ninguém prefira no mar e na vida dos outros que ninguém os opine a viver sem nenhum horizonte que eles vivam do ontem no hoje em função do depois que a família comece temer sabendo onde vai e que o homem carregue nos ombros a graça do pai e a mulher seja um céu que ternura com cheio de calor e que os filhos conheçam a força que brota do amor abençoa a senhora as famílias amém abençoa a senhora a minha também abençoa a senhora as famílias amém abençoa a senhora a minha também abençoa a senhora muito bem chegamos assim ao final da reza do nosso terço relembrando toda terça tem terço pelas redes sociais do Convento da Penha sempre às 19 horas terça às 19 horas e na última terça já de praxe aqui da paróquia de Santa Clara de Assis em Colatina Espírito Santo e hoje rezamos daqui da nossa comunidade de Santa Margarida Maria aquela sagrada do coração de Jesus então bom tê-los conosco nossa gratidão gratidão a você que nos acompanha família que reza unida permanece unida também daqui o nosso abraço nosso abraço fraterno aos nossos irmãos e irmãs da paróquia de Nossa Senhora da Paz em Água Doce Santa Catarina que nos acompanha também onde eu fui para o Cudá tem vários que nos acompanham também nessa reza do terço é bem perto daqui Santa Catarina de outros lugares é bom bom momento também que encontramos que assim estamos para pelo menos uma vez por mês nos revermos matar a saudade do Convento da Penha dos tempos que lá estivemos então muito bom tê-los conosco gratidão gratidão também a equipe de transmissão do Convento da Penha o Cristian Univaldo gratidão a nossa fraternidade do Convento da Penha nossos compradores do Convento da Penha gratidão também a nossa província da Imaculada Conceição do Brasil na pessoa do nosso provincial Frei Paulo Roberto também sempre na medida do possível nos acompanha também então muito obrigado queremos agradecer a presença dos irmãos e irmãs aqui hoje neste nesta noite que nos reunimos para rezar como família como família isso é bom é bom a família que se reúne para tirar esse momento de prece de oração de oração agradecer pedir trazer presente a sagrada família de Nazaré então nós queremos também a equipe de canto nosso muito obrigado queremos pedir a Deus a sua bênção para todos nós que esta bênção chegue até sua casa que esta bênção chegue a todos os seus de perto ou de longe e mais uma vez nosso muito obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais do Comendor Penho Facebook e no Youtube vamos de Deus implorar a sua bênção para todos nós o Senhor esteja convosco momento de bênção que o Senhor vos abençoe e vos guarde amém que o Senhor volva o seu rosto para vós e tenha compaixão de vós amém que o Senhor vos mostre a sua face compassiva e vos dê a paz amém que pela intercessão de Nossa Senhora da Penha Padroeira do nosso querido Estado do Espírito Santo Nossa Senhora da Saúde Padroeira da nossa querida Diocese de Colatina e de Santa Clara Padroeira dessa nossa paróquia Santa Margarida Maria da comunidade a qual hoje nos reunimos dê sobre todos a bênção generosa deste Deus Ele que é Pai Filho e Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado paz e bem paz e bem para pequeno nem me lembro só lembro que a noite ao pé da cama juntava as mãozinhas e rezava prestado mas rezava como alguém que ama nas Ave Maria que eu rezava eu sempre regolhia Não volta, mãe, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus.